Onde você vai? Eu vou acender as luzes. Queimou. Queimou? Queimou. Droga. Oi gente, tudo certo? Esse é o nosso vídeo final de ano, pra deixar uma mensagem pra vocês. Feliz ano novo! O que mais tinha que dizer? Eu queria deixar uma mensagem séria. Séria? Séria mesmo. Que foi uma mensagem que eu deveria ter ouvido desde criança, entendeu? Muitas pessoas me disseram isso, e se eu tivesse praticado isso desde o meu primeiro ano novo, a minha vida teria sido diferente. Então eu queria deixar essa mensagem pra vocês, que vocês pratiquem em 2014. Coma maçãs. Isso aí é isso, porque não ficou bom mesmo. Então vamos lá, falando sério. Olha, 2013 foi um ano muito legal. Ou não. É, 2013 foi um ano muito bom. Nós fizemos muita coisa legal. Legais. Não, muita coisa legal. Muitas coisas legais. Legais. É isso que a gente fez durante o ano. A gente não fez nada legal. No plural certo, entendeu? Primeiro do semáforo que eu furei. Um dos mil. A gente começou o nosso projeto paralelo agora, mas a gente vai levar ele no próximo ano. Claro que a gente tá definindo os formatos ainda, vendo o que funciona e o que não funciona. Eu já fiz a minha sugestão pra Nilson de eu fazer um vídeo contando sobre o dia em que eu fui ao show da Xuxa. Talvez, se ela aprovar, isso vire um formato também. E eu conto pra vocês, quando eu tinha 6 anos e eu fui no show da Xuxa, no Paradão dos Baixinhos, que era o show da Xuxa de sábado, e participei da brincadeira da dança. A gente vai ter que ter o formato de contar sempre alguma história nossa. Exato. Ok. De vez em quando. É. De vez em quando tem um quadro de perguntas que parece que vocês gostaram também. Sim. E outras coisas que nós estamos imaginando, porque a gente não vai só ficar mostrando o nosso dia. A gente vai fazer algumas coisas de conteúdo um pouco mais elaborado pra esse canal. Então é isso, galera. Essas são as novidades. Esperem mais coisas em 2014. A gente tá longe da câmera, por isso que o áudio tá ruim, entendeu? Deu a ideia da Nilce da gente ficar... Enfim. É porque ele queria mostrar na televisão logo, ele abriu no YouTube. Eu falei, não, então tem que estar longe, né? Pra enquadrar tudo. Na verdade, não. O que que acontece? Então, tenham feliz ano novo, entendeu? Esperem mais coisas. Obrigado a galera que acompanhou a gente nesse ano, tanto no Coisa de Nerd quanto agora no Cadê a Chave. A gente vê vocês na próxima. Que é amanhã. Já tem dia de amanhã? Tem. Os bastidores. Exato. Ah, é? Vocês vão ver um... Eu gravando um vídeo com a Nilce. Vocês vão ver tudo que eu passo. Vocês vão simpatizar comigo, entendeu? Os bastidores da filmagem, entendeu? Então, é isso, galera. Até a próxima. Feliz 2014 pra você. Adeuuu. Tchau. Comam bem. Comam... Comam maçãs. E tomem banho. E... 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 Cantem bastante que cantar faz bem pra alma. E façam uma coisa que o Leon não faz. O que? Passar fio dental. Eu passo fio dental. Uma vez por ano. É. Mas eu passo. Não. Nossa. Eu tô expondo as fragilidades da sua esposa na internet. Eu não tô expondo as fragilidades. Tem que enrolar essa câmera e falar isso pra tia Sofina. Isso pra tia Sofina. É aqui. Mas deixa eu tampar o caderno. Tá. Deixa eu te dirigir aqui. Claro que tá uma porqueira isso daqui. Eu não sou sonegrafista. Sempre fui a repórter. Eu sei. Agora eu vou ter que ir do seu lado. Vai ficar meio cego aqui. Porque eu não sei se eu tô... Eu tô com quadrado, sim. Fica aí nessa posição que eu vou ver se você tá enquadrado. Tá. Tá lindo. Eu não tava tampando cadê a chave, não? Eu não tava tampando cadê a chave. Não. Vou começar. Paz! Eu tô aqui carregando essa pessoa pesada. Não, vamo lá, sério. Você começa.